Você acha que o Vaticano tem contato direto com... Mas eu digo assim, é uma troca para a condução das ações da igreja pelo mundo, ou interferindo nos governos? Sim, então, lá no Vaticano você tem três grandes bibliotecas. Uma delas é fechada, só deles, que é a Biblioteca de Alexandria. Você tem toda essa documentação e esses contatos, essa troca. É fechado. Mas se um dia vão abrir aquilo, espero que sim. Porque é isso, é a nossa história, é o que nós somos. Só que essa história que estava ali na Biblioteca de Alexandria, ela é totalmente contrária ao que está escrito nas religiões ocidentais. Para você dizer que aquilo ali é verdade e que tudo isso funciona, eu estou dizendo para você que faz dois mil anos que eu estou mentindo para você. Mas você acha que eles estão se preparando para uma reviravolta, uma mudança de jogo aí? Então, e tem que. Porque nós estamos indo para um momento planetário que não vai ter como. Justamente por causa dessa elevação da frequência. Daqui a pouco todo mundo vai ser clarividente e clarividente. Vai abrir para todo mundo. E você vai ver, e todo mundo vai estar vendo. Você pode falar o que você quiser, escrever em qualquer livro. Você está vendo que é diferente. Por que queimaram as bruxas? Porque elas eram médias. E tudo o que eles estavam tentando pregar e fiagoar lá abaixo delas, elas estavam vendo que não era assim. E diziam, é assim, é assim, é certo. E eles também sabiam. Então, já que você sabe o seu evento, eu vou tirar você do circuito para eu poder, você não contar para ninguém. Simples. Mas vamos focar no caso da igreja. Vamos, então, considerar um panorama da seguinte forma. A gente teve uma... Pô, não dá mais para esconder. Estamos com nave aparecendo lá no estádio de futebol, no meio do jogo, não sei o quê. O que você acha que a... Como que a igreja vai se portar? O que ela vai fazer? Ela vai se apoderar desse discurso? Você falou, olha só, a gente sempre soube, nós entendemos, a gente sempre se relacionou, a gente não revelou por motivo X, ou ela vai tentar negar? Qual você acha que seria o comportamento, a reação da igreja, da igreja católica clássica mesmo, o Vaticano, com uma revelação que não pudesse mais a ser acobertada? Então, aí você tem as duas saídas. Posso dar uma de migué, não sabia de nada também, fiquei sabendo agora, então, uau, que legal, né? Vamos lá conversar e sair da pela direita. Ou posso ir para essa linha. Não foi esse ano aqui, teve um dos... O Vaticano tem um dos maiores deputados, a astrologia e ufologia dentro do Vaticano. Mas tem peritos. E um desses caras esteve agora, recentemente, na NASA, fazendo troca de intercâmbio de informação. Então, isso já está ocorrendo. Do tipo assim, nós vamos ter que contar. Como? Então, você vai montar para uma linha de não sei de nada, não sei nada, mas vai ser contado, não tem como você fugir muito. Isso está muito próximo de acontecer. Porque não dá mais para esconder. Porque a NASA já botou ali a câmera, você está vendo as aves entrando e saindo o dia inteiro. Nave abastecendo no Sol. Você vê a nave, ela encosta, abastece. Só que se você tirar aquela foto ali, daquela nave abastecendo, e pegar a Terra e colocar do lado do Sol, tem naves que são maiores que a Terra, abastecendo do lado do Sol. Porque você vê o tamanho daquela imagem ali, só que você botar a Terra ali do lado, arrastar ali no mapinha, e não morra que a Terra. E está aí, os caras estão... Por que você tem uma câmera que está apontando para o Sol o dia inteiro? É, isso é uma coisa inimaginável, né? Sim. Para nós, a gente não consegue entender a escala disso. Então, você, por exemplo, peraí, uma vez eu botei essa NASA, botei ali na minha TV e ficou olhando. Só que você ficou olhando aquela Terra a vida inteira. Aí você deu uma piscada e ela passou. Então, no YouTube, se você jogar ali, naves saindo e entrando da Terra, capturada pela câmara da NASA, tem vários vídeos esses, filmando essas entradas, essas saídas. Naves se abastecendo no Sol. Então, tem uma galera que fica garimpando, igual o Marco Petit faz, fica garimpando aquelas fotos ali de Marte. Incrível. Cara, faz um trabalho... Trabalho incrível. Meu, fantástico. E é isso, de ficar garimpando isso. E aí os caras vão separando, catalogando. E aí o Petit vai passando para a gente ali as fotinhos de Marte, todas as detalhadas. Mas aí você pega, aplica o filtro, mostra, e vai mostrando e explicando. E vocês já têm várias gravações disso, de pessoas que fazem como o Petit, esses tipos de gravações, e vão despolemizando sozinhos. As naves entrando, saindo, frota entrando, saindo. Vão ver agora. 15 dias atrás, o número de flotas de naves que passou aqui no sul do Brasil. Até foi até a Argentina. Então, é. Isso são naves físicas mesmo, né? Físicas, Fih, deu um rebuliço, né? Todo mundo ficou falando disso, né? É, porque agora você tem muita disponibilidade de câmeras para isso. E você tem aparelhos que você consegue ouvir essas comunicações de aviões e pilotos. Então, cara, não dá para esconder muita coisa. Você pode gravar essas coisas o dia inteiro. Na sua opinião, você acha que eles vieram aqui para quê? No sul, lá, nesse caso? Ou não tem opinião? Não faço nem ideia. Pode estar só passeando, pode vir para trabalho. É que é muita gente. É que, ou seja, parte dessas naves você tem camuflagem. Quando os Estados Unidos lançou aquele avião Self foi troca de tecnologia, ele tem um revestimento em cima, o radar não pega ele em voo. Aquele que é um triângulo? É. É bonito. Muito bonito. É uma troca de tecnologia. Então, você tem uma camada aplicada, ou seja, o som é um radar. O cara joga um som, bate e volta. Aquilo bate e amortece. Então, a camada é de amortecimento em cima da pintura. Então, você fica invisível ao radar. E como tem muita coisa que tem. Às vezes, você pega filmagens de tempestade e são fantásticas. Porque vira e mexe, depende da intensidade dos clarões que aparecem ali, você vê que você tem nave no meio das nuvens, paradas. Eu vi vários videozinhos desses. Quando dá aquele raio que abre assim, você vê que tem uma nave no meio. Na hora que acaba o raio, ela está lá camuflada dentro do nuvem. Porque, ou seja, o nosso aspecto de visão, acho que deve dar uns 3% do que está visível. Do que tem aqui dentro, nosso olho só enxerga a 3%. Então, tem um monte de coisa que está do lado de cá que a gente não está vendo. Então, se ele estiver nessa frequência aqui, eu vou ver o quê? Nada. Existe exercício para você ampliar essa carga de raio de ampliação de visão, levar até o infravermelho, por exemplo. Porque você está vendo o plano espiritual que seria basicamente a evidência. Então, dá para você fazer exercício para expandir a evidência. mas você tem coisas que estão em outras faixas de frequência. O olho humano não enxerga. Às vezes, está ali o cachorrinho dentro daquela viradinha. Ele viu. Ele viu. Está ali. E quem está vendo? Gato e cachorro. Gato e cachorro. Fantástico. E outros animais. É porque eles têm essa capacidade de enxergar o infravermelho. Já ouvi dizer que cavalo tem muita... Cavalo também tem. É essa parte. E o que eu faço com isso que eu estou vendo? Sim. Aí que está o negócio. Existem, putz, várias pessoas que eu vejo que querem fazer desenvolvimento mediúnico e não conseguem. E você vai ver que lá na infância, quando essa criança via fantasma e não dormia à noite e tinha um terror todo, o que a mãe fez? Vai lá naqueles centros espíritas, não sei o que, manda bloquear a mediunidade da pessoa. Aí quando ela fica adulta, não sabe que isso aconteceu. E é cheio de fudades porque foi lá feito um trabalho exatamente para bloquear isso. Você já vem com isso de outras vidas, já vem pronto. Você já vem pronto para isso. E tamparam isso. Isso é tampo. Colocaram uma rolha. Você perde a percepção.